Talk People! Estamos aqui na Spiel de novo no nosso segundo dia de feira para público e terceiro dia nosso e a gente acabou de jogar o Ticket to Ride Legacy. Que jogão! A gente está aqui, uma das maiores filas da feira, não a maior, mas uma delas. E a gente jogou e eu quero que o Pikachu explique para vocês um pouquinho das diferenças que ele notou aí, porque é uma demo, né? A gente jogou uma demo, deixar isso bem claro. Isso tem que ser falado. Uma demo. Então, Pikachu, o que você achou? O que foi as diferenças aí do jogo? É bom falar que é a versão demonstrativa, então a gente não sabe nem se é a partida completa do primeiro cenário, provavelmente deve ter alguma alteração, mas o que a gente viu? Dá para falar o seguinte, o jogo agora possui eventos, então uma das primeiras coisas que a gente reparou é isso e, querendo ou não, isso deixa o jogo mais aleatório, mais caótico. Então, para quem gosta de um jogo mais fechadinho, mais estratégico, isso aí pode desagradar um pouco. Outra coisa que a gente reparou, pelo menos nesse primeiro cenário, você não pontua pela maior trilha que você faz, por exemplo, você pontua quando você faz uma trilha da sua cor. Então, no início do jogo, cada jogador vai escolher ali sua linha férrea, teoricamente, você tem uma cor, e você vai pontuar quando você coloca qualquer quantidade de trilha naquela linha férrea ali. Beleza? Então, assim, isso é uma primeira modificação. Vai lá, Pikachu, então por quê? Porque eu não vou colocar só de um em um, né? Os lugares, todos os lugares onde tem um, e coloca ele para ganhar bastante pontos. Você até pode, mas a maneira de pontuar nesse Ticket Ride é o seguinte, você quer se livrar da maior quantidade ali de vagões que você tem. Então, você quer se livrar dos vagões para você pontuar. Quanto menos vagões você tiver no final do jogo, mais pontos você ganha. Gostei dessa forma nova que eles fizeram, né? Espero ver o que vai tornar, porque, afinal, o jogo Legacy tem mudança de regras no decorrer do momento, e a gente deu para ver nos componentes que vão existir algumas coisinhas ali. Existem, por exemplo, algumas cartas de trem, que elas têm umas caveiras, outras que têm duas picaretas cruzadas. Então, pode indicar coisas diferentes no avanço da jogatina. Mas, a primeira impressão em si já foi muito boa. Fica aguardando aí para ver como vai ser o restante do jogo. É, eu gostei também. Deixou uma ótima primeira impressão. Principalmente o esquema de você não ter aquela pontuação imediata mais. Somente se você preencher os filhos da sua cor, né? Então, isso aí que dá um pontinho ou outro ali. Mas você não ter aquilo de ficar pontuando toda hora, toda hora, toda hora. Achei que ficou bem legal. Os eventos dão dinâmica bem diferente. Então, estou curioso para jogar a campanha aí, que já está anunciada pela Galápios. Está quase chegando aí. Vamos torcer para que chegue até dezembro aí. E a gente possa jogar no conforto do nosso lar, porque parece ser um jogão. Deu para ver que as cartas, entre outros componentes, eles têm alguns ícones diferentes. Que provavelmente só vão ser usados ao longo da campanha. Então, aparentemente está bem amarradinho o jogo. Vamos ver aí. É o Dali. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa opinião rápida, né? Dessas primeiras impressões. E é isso. É o Dali. Continua acompanhando o Covil. It's the Dale. Continua acompanhando o Covil, que a gente está tentando produzir uns conteúdos aí para vocês. Vlog e as primeiras impressões. É o Dali. It's the Dale. Vamos para o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.